Fala galera, beleza? Seguinte pessoal, nessa aula 11 a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado, ou melhor, o homem do pecado ou praticamente sobre o anticristo Seguinte pessoal, essa aula aqui é uma aula até um pouco complicada porque ela é uma aula que ela cai literalmente aqui do nada falando sobre o anticristo a gente não introduziu o assunto escatológico e uma aula bem isolada mesmo, de uma forma até aleatória acabou caindo aqui uma aula só sobre o anticristo Então pode ser que muitas coisas talvez você não conheça ainda sobre escatologia vai ficar um pouco um nó na cabeça porém nessa aula aqui a gente vai tentar conversar um pouco sobre o anticristo Então assim pessoal, existem várias e várias linhas de pensamento sobre quem é o anticristo qual é o papel dele na bíblia, qual é o papel dele na humanidade Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto porém a gente vai dar uma ênfase aqui em cima do que o comentarista da CPAD também está dizendo sobre o assunto Lembrando pessoal, essa aula aqui ela caiu bem random mesmo ela caiu bem do nada assim em cima da lição mas a gente vai conversar um pouco sobre ela Então vamos lá pessoal, nesse primeiro tópico aqui então fala a origem do homem do pecado você está falando do anticristo o porquê não utilizaram a palavra anticristo é uma dúvida que eu realmente não sei o motivo resolveram colocar como título o homem do pecado para mim isso é um pouco até aberto porque o homem do pecado pode ser todos porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus então o homem do pecado eu não entendi muito bem o motivo e não por não chamar de anticristo eu vou colocar o nome aqui mesmo na maioria das vezes que eu estiver falando com vocês eu vou usar a nomenclatura de anticristo então vamos lá pessoal, primeiro tópico aqui Caim e Lameque não são tipo de anticristo apenas pecadores então eu já estou supondo que você está com a sua revista em mãos e você já leu ela ou está lendo aqui comigo tópico por tópico então vamos lá pessoal a primeira coisa aqui então nessa lição é que o comentarista falou que Caim e Lameque eles prefiguram o anticristo e na verdade não naquela época nem tinham vamos falar assim Cristo se manifestado na terra da forma que ele fez na nova aliança então assim eles não podem ser pessoal um tipo de anticristo eles são apenas dois homens que cometeram um assassinato isso tornou eles um pecador não necessariamente um anticristo então vamos lá pessoal vamos para uma definição bíblica aqui sobre o que é o anticristo então eu coloquei aqui algumas características aqui do anticristo e conforme essa lição vai passando a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aí nos próximos tópicos então vamos lá a bíblia vai chamar o anticristo de pastor inútil a Daniel vai definir ele como pequeno chifre quando Daniel tem aquela visão da Babilônia, de Roma enfim, toda aquela visão que vocês já conhecem o anticristo ali está descrito como chifre aí depois ele também é chamado de príncipe que há de vir o homem viu o rei que fará a segunda vontade o homem da iniquidade o filho da perdição o inico e a bíblia também vai chamar ele de anticristo e anticristo é a melhor definição que tem para descrever ou essa pessoa ou esse governo porque aí fica uma grande dúvida participa de alguns grupos teológicos e as pessoas estão se matando para saber se o anticristo é um governo ou o anticristo é uma pessoa pessoal, não cabe a nós estudar isso nesse estudo especificamente num próximo estudo a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto mas de uma forma bem geral assim pelo menos dentro da nossa teologia do que nós acreditamos vai ser uma pessoa que vai utilizar o governo para fazer as obras que é as obras do anticristo então se aquela briga o anticristo é um governo é uma pessoa pessoal, para nós aqui pelo menos dentro da CPAD no que nós acreditamos é uma pessoa que vai utilizar de poderes públicos poderes políticos para estabelecer aqui o seu reino que a gente vai conversar daqui a pouco também sobre isso então vamos lá então uma das definições de anticristo é opositor das coisas de Cristo então o anticristo galera ele é exatamente aquele que se opõe aquele que é contra as coisas de Cristo a bíblia também vai chamar ele de abominável da desolação Mateus capítulo 24 versículo 15 e também vai chamar ele de o assolador então isso aqui é uma pequena definição que eu passei para vocês para a gente começar a introduzir agora a lição e falar de outros aspectos do anticristo então dentro aqui das definições nossas a gente já viu que o anticristo é aquele que se opõe a Cristo ele é também aquele príncipe que há de vir né naquele tempo por isso que eu falei que é uma coisa bem escatológica e a bíblia também vai chamar ele de filho da perdição vamos lá pessoal vamos avançar aqui um pouco o segundo tópico agora vai falar um pouquinho sobre o título do anticristo então o título que o anticristo recebe pessoal é exatamente anticristo conforme João capítulo 2 versículo 18 e eu coloquei aqui também algumas características do anticristo vamos avançar aqui para vocês entenderem um pouco melhor então anticristo a gente sabe que é um título esse título vai ser ocupado segundo a nossa linha de pensamento para essa aula esse título de anticristo vai ser ocupado por uma pessoa que vai usar de poderes políticos para governar o mundo aí num certo período de tempo que a gente entende que depois que a igreja é arrebatada o anticristo vai reinar aqui na terra só que a gente entra uma questão se a pessoa é pré-tribulacionista mid-tribulacionista pós-tribulacionista enfim pessoal é várias questões aqui que é até complicado o comentarista colocar uma lição dessa nessa lição assim nessa etapa sem contextualizar essa parte escatológica mas vamos lá pessoal então aqui alguns títulos aqui em relação ao anticristo então a primeira característica dele ele não será admirado no início então a primeira característica do anticristo pessoal é que ele não é admirado no início só que aí você me pergunta mas o início do que? vamos lá pessoal dentro da nossa teologia assembleiana assembleia de Deus dentro dos ensinamentos que recebemos da CPAD eu não estou aqui para discutir se está certo ou se está errado eu vou repassar uma informação para vocês que são assembleianos pode ser que tem alguns irmãos aqui que não fazem parte da assembleia vão ficar um pouco bravos inclusive já teve alguns irmãos que chegaram no meu privado falam pô Moisés eu achei que o estudo era um pouco mais neutro mas vocês batem muito em cima de uma tecla então assim pessoal vou tentar ser um pouco político agora em relação a isso a gente sabe que existe um evento chamado arrebatamento da igreja alguns acreditam que o arrebatamento vai acontecer e a gente vai ser arrebatado a gente vai ser levado capturado levado aos ares e a gente vai morar no céu ali durante sete anos isso algumas pessoas acreditam outras pessoas pessoal acreditam que o arrebatamento vai ser antes ou melhor vai ser depois da tribulação vai ter um período ali de sete anos de tribulação dividido entre dois a tribulação e a grande tribulação vamos chamar de tribulação tudo então durante sete anos vai ter o período da grande tribulação alguns acreditam que a gente vai ser arrebatado antes desse período da grande tribulação outras pessoas acreditam que a gente vai ser arrebatado durante esses sete anos e tem uma outra linha de pensamento que acredita que depois que passar esses sete anos a gente vai ser arrebatado então assim seguindo a linha dessa revista para essa lição CPAD o que a gente está ensinando aqui pessoal antes de acontecer a grande tribulação a igreja vai ser arrebatada depois que a igreja for arrebatada preste atenção pessoal depois que a igreja for arrebatada aí vai se levantar na terra quem? a gente fala que é a trindade satânica que é o falso profeta o diabo e o falso e o anticristo então essa trindade satânica vão se levantar nesse período de sete anos e eles vão começar a fazer o barulho deles e uma profecia de Daniel fala que ele não será admirado no início porém depois ele vai fazer aí algumas coisas que a gente não está aqui para saber que ele vai passar a ser admirado então a primeira característica dele aqui ele não vai ser admirado no começo isso é pessoal a gente está falando aqui que a igreja foi arrebatada e o pessoal está passando aqui pela tribulação segunda característica ele virá na era que existir vários anticristos então na época que ele se levanta é uma era que já está sendo domada pelas pessoas se passando por Cristo pessoal não estou falando aqui daqueles doidos tem até o Henry Cristo que o pessoal fala não é nada disso são pessoas mesmo que vão parecer vão fazer sinais e maravilhas e a bíblia diz que enganarão até muitos os escolhidos outra característica que eu notei aqui sobre o anticristo ele mente e nega que Jesus é o messias outra característica ele adora deuses estranhos da guerra outra honrará um deus militar com fortunas controlará a economia mundial isso são características do anticristo então ele governará a parte de economia mundial ele governará com consentimento internacional então depois que ele passou esse período que ele não é muito aceito ele vai entrar no período aí sim esse cara vai começar a ser aceito e vai ter uma aceitação internacional e ele também governará o mundo inteiro vamos continuar lendo ele fará acordo de paz com israel por sete anos conforme daniel nove e vinte e sete e quebrará o acordo após os três anos e meio iniciará a grande tribulação e por último ele será destruído pelo messias que retornará em 2ª Tessalonicenses 2.8 então assim pessoal como eu já falei talvez você não esteja entendendo aqui o que é o anticristo onde o anticristo entra qual período da história ele entra porque como eu já falei essa aula aqui ela veio bem de paraquedas mesmo dentro de um assunto que estava tendo sentido e essa aula aqui ela veio meio que de ela veio meio que de contra ela veio meio que abrindo parênteses falando sobre um assunto que não tem um histórico anterior a gente não estava falando sobre escatologia e esse assunto veio assim escatológico então pode ser que muitos irmãos vão dar um nó na cabeça porque ainda não estudaram não tiveram oportunidade de estudar a escatologia só que essas aqui são algumas características sobre o anticristo para a galera que já estudou sobre o arrebatamento a tribulação a grande tribulação a volta gloriosa do messias enfim para a galera que já estudou sobre esses acontecimentos a luta de Gog e Magog no Megiddo lá no Vale do Armageddon quem já estudou todo esse contexto já está bem familiarizado com essas características porém você que esteja vendo esse vídeo agora fique comigo até o final do vídeo que vai ficar um pouco mais claro isso que a gente está conversando aqui vamos lá pessoal próximo tópico aqui ou melhor dentro desse mesmo tópico eu vou notar mais uma característica agora da pessoa dele aqui eu falei de algumas características do anticristo relacionado a governo política economia e aqui algumas características da pessoa do anticristo a primeira característica que a bíblia descreve ele é um ser intelectual outra coisa ele é um gênio político terceiro gênio militar quarto ele é o mestre da oratória pessoal para convencer as pessoas naquela época ele vai ter que ser um mestre de oratória depois ele também é um gênio na parte de comércio administração e ele também vai ser um bom religioso essas daqui são algumas características literalmente do anticristo então como eu falei no começo o anticristo ele é uma pessoa que vai usar de poderes políticos econômicos social para fazer ali o seu governo e reinar ali durante o período da grande tribulação porém ele é uma pessoa e a característica dessa pessoa é exatamente essas pode ser que alguém esteja vendo esse vídeo e participa dos mesmos grupos que eu onde está tendo essa discussão se é um governo se é uma pessoa então a resposta é para quem mandou o nosso privado dentro da nossa linha de interpretação é o anticristo é uma pessoa que vai utilizar um governo para estabelecer aqui o seu reinado durante os 3 anos e meio que é a grande tribulação vamos lá pessoal vamos descer aqui um pouco vamos lá pessoal a natureza desse homem do anticristo então a bíblia diz que ele é aquele como a gente já leu em 1 João ele é aquele que se opõe as coisas de Cristo e eu separei esse versículo aqui em 2 Tessalonicenses 2, 4 ele aparecerá como uma grande espécie de ungido do diabo e na força do maligno ele vai realizar grandes sinais e prodígios induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus então a intenção dele pessoal do anticristo é literalmente se opor às coisas de Cristo porque é um opositor e se passar como se fosse o próprio Deus para enganar as pessoas durante o período da grande tribulação e aqui tem um versículo que eu achei bem legal peço que vocês leem em sala de aula também o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora sorte que se assentará olha aqui pessoal se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer a Deus os que não tomaram parte do arrebatamento da igreja serão obrigado a prestar honras e adoração ao anticristo então assim pessoal como eu já falei né então a igreja vai ser arrebatada e durante o arrebatamento aqui na terra para quem ficar é isso que o comentarista está falando eles vão ser obrigados a adorar a besta ou adorar o anticristo e aqueles que adorarem com certeza passarão ali por uma possessão demoníaca e não serão salvos vamos descer aqui agora para o tópico 2 a missão do anticristo ele colocou a missão do homem do pecado que para mim também é um ponto de interrogação aqui enorme então vamos lá tópico 2 a missão do homem do pecado então a primeira missão pessoal do anticristo é se opor às coisas de deus então a primeira coisa que ele faz é literalmente a oposição a tudo que é de deus aqui eu coloquei algumas observações que ele costuma fazer em relação a criação de deus então a bíblia diz que deus criou os céus da terra deus vai lá e cria o homem então uma forma dele se opor ao homem se opor a deus é querer matar a sua criação então a primeira coisa aqui ó que eu coloquei ele se opõe a deus querendo matar a sua criação então aqui tem um conselho bíblico para nós ó sede sóbrios vigiai porque o diabo que é o vosso adversário anda ao derredor bramando como um leão a quem ele possa tragar 1 Pedro 5 então a primeira forma que o anticristo encontrou para se opor as coisas de deus é matando a sua criação segundo ele atrapalha também nas nossas bênçãos a bíblia diz que daniel quando ele estava orando pedindo algo a deus a bíblia diz lá em daniel capítulo 10 depois vocês deem uma olhada no versículo 12 e 13 fala que o anjo maligno aquele que é inclusive a bíblia chama de inimigo ele atrapalhou que as bênçãos chegassem até daniel durante 21 dias até que deus manda miguel e miguel resolve ajudar então esse outro anjo e a resposta chega para daniel ó então outra característica dele aqui ó ele engana ele é ladrão assassino e destruidor essas são algumas formas que ele encontrou para se opor as coisas de deus vamos descer pessoal aqui eu não preciso nem comentar muito vocês já sabem muito o que está acontecendo lá em israel então ele também vai se opor por isso que eu falo pessoal essa lição aqui ela é bem escatológica a bíblia diz que vai chegar um tempo que todas as nações que tiverem aqui na terra elas vão contra israel como essa lição aqui ela é bem escatológica então assim o que eu estou querendo comentar com vocês é vai chegar um tempo que eles vão se opor contra israel aqui ele deu até um exemplo que já passou um exemplo do passado mas ainda é válido lá na segunda guerra mundial quando Hitler resolve matar os judeus foram 6 milhões de pessoas que morreram ali no holocausto então assim a mesma coisa que aconteceu lá na segunda guerra mundial também está previsto para acontecer lá nos fins dos tempos quando todos se voltarem contra israel a bíblia diz que o próprio jesus fala se não me engano lá em mateus capítulo 15 que jesus vai chegar e vai salvar eles num evento chamado a grande vinda de jesus então vai ter um evento que é a gloriosa vida de jesus e jesus vai livrar os judeus naquele tempo como eu já falei pessoal às vezes vai ficar um pouco estranho as coisas que eu estou falando aqui porque a gente não introduziu o assunto escatológico a gente pegou uma matéria uma coisa do assunto escatologia e jogamos aqui na lição então isso fora de contexto vai ficar um pouco complicado de entenderem mas vai chegar um período que a igreja vai ser arrebatada vai passar sete anos aqui todo mundo perseguindo israel depois desses sete anos vai ter um evento chamado a gloriosa vinda de jesus e nessa gloriosa vinda de jesus que é um evento ele vai livrar israel dos perseguidores e os próprios judeus vão dizer bendito aquele que vem em nome do senhor dos exércitos isso está lá em lucas capítulo 15 ou capítulo 14 então vamos lá pessoal então vai acontecer uma oposição a israel vamos descer aqui um pouco o anticristo também ele é um opositor em relação as coisas de cristo o legal pessoal dessa lição o confuso dessa lição é que algumas vezes o comentarista chamou o próprio satanás o próprio lúcifer o próprio diabo como opositor como homem do pecado e outras vezes ele descreve as mesmas características do diabo porém para o anticristo então ele fez uma confusão uma salada então assim aqui vai falar um pouquinho que ele também tentou se opor ao próprio Jesus aqui pessoal tem até uma confusão do comentarista algumas características ele usa do diabo para descrever o anticristo algumas características do anticristo ele usa para descrever o diabo um exemplo no início ele tentou matar fisicamente o filho de Deus até agora ele estava falando do anticristo agora mudou do nada isso é uma característica do diabo então assim vamos falar aqui agora separando um pouco então o diabo sempre tentou matar o filho de Deus desde o comecinho quando ele começa a perseguir as crianças nascidas eles estavam ali perseguindo também o próprio Jesus depois ele procurou tentar enganar ele lá no monte que os irmãos já conhecem também lá em Mateus capítulo 4 e finalmente ele reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia esse aqui foi um comentário que o nosso amigo aqui acabou colocando então vamos lá pessoal o anticristo ele também vai tentar se opor a tudo que é de Cristo vamos avançar aqui pessoal e por último ele vai tentar também se opor a igreja então assim aqui eu coloquei algumas características aqui que é muito importante então uma das formas que o inimigo ou o anticristo ele tenta destruir a própria igreja ele se opõe à igreja a primeira forma pessoal é literalmente destruindo a liderança espiritual isso acontecia muito lá atrás quando a igreja estava crescendo o que eles faziam eles matavam primeiro os líderes para ver se a igreja desistia e parasse de crescer e acabava não resolvendo o problema então eles iam lá e matavam depois os membros então a primeira estratégia aqui que ele utiliza é destruir os líderes segundo outra coisa que o próprio inimigo ele faz para enganar as pessoas ele é sorrateiro a bíblia diz então ele se finge em algumas ocasiões de não existe ele coloca na cabeça das pessoas que isso tudo não existe que Deus não existe que Satanás não existe dessa forma ele pode trabalhar tranquilamente na vida das pessoas de uma forma negativa e por último pessoal que eu coloquei aqui uma forma que ele está tentando destruir a própria igreja parar a igreja é limitando o poder de Deus na vida das pessoas e isso é uma coisa que acontece pessoal muitas pessoas ainda não conhecem a Deus eles colocam Deus dentro de uma limitação e Deus é exatamente aquilo ali bem pequeno uma caixinha totalmente limitado então assim pessoal essas três características aqui é o que o inimigo usa ainda para tentar se opor às coisas de Deus aí a bíblia aqui também dá um conselho bem legal para a gente Paulo ele fala lá em Efésios 4.27 ele fala não deis lugar ao diabo e lá em João no capítulo 4 versículo 4 ele fala assim meus filhinhos sois de Deus e já tem desvencido porque é maior que está em vós do que está no mundo então a bíblia já fala que mesmo que ele se coloque contra como opositor da igreja a bíblia diz que nós já somos mais que vencedores e já tem desvencido e o próprio Jesus fala assim sobre essa rocha edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela então assim pessoal embora o inimigo se levante contra a igreja de Deus a bíblia nos garante que nós já vencemos beleza então vamos lá pessoal vamos avançar aqui agora para o último tópico a destruição do anticristo então vamos lá pessoal nesse terceiro tópico aqui vai falar um pouquinho das três etapas do anticristo então a gente tem lá como está na revista a igreja vai ser arrebatada e quando a igreja for arrebatada quem que vai estar reinando aqui na terra justamente Satanás o anticristo e o falso profeta que é a trindade satânica esses três camaradas vão estar reinando sobre a terra e o que a bíblia fala aqui ascensão do seu império então quando que eles vão ser quando eles vão subir aqui para reinar quando a igreja for arrebatada isso é uma linha de pensamento viu pessoal segundo vamos avançar aqui quando que vai ser o auge do império deles depois dos três primeiros anos e meio que é chamado de a grande tribulação aí começa o reinado deles aqui literalmente sobre a terra e por último depois dos sete anos aí vai acontecer esse terceiro tópico a ruína do seu império então assim pessoal essa aula aqui ela foi um pouco até um pouco confusa né para quem não está muito familiarizado com esses termos não está muito familiarizado com o tema escatológico eu confesso que essa aula ela caiu literalmente de paraquedas aqui né estava falando sobre um assunto do nada jogou escatologia aqui não contextualizou né onde ele entra onde ele sai o próprio anticristo mas assim pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem mande aqui nos comentários aqui embaixo se você é aluno da nossa biblioteca mande lá no grupo também que eu vou deixar aberto para vocês conversarem sobre o assunto e deixe aqui nos comentários no youtube se você estiver vendo por aqui também fechou então é isso aí pessoal muito obrigado por todos que assistiram até aqui e se você já é aluno da nossa biblioteca abaixo desse vídeo vai ter o material em pdf e powerpoint para você fazer o download e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva fechou então é isso aí pessoal até mais e tchau tchau